O que é que isto significa? O que é que Nossa Senhora me propõe que eu faça, obedecendo ao Seu Filho? Fazei tudo o que Ele vos disser no meu trabalho, em que é que eu posso, como cristão, ser ainda melhor trabalhador? Mais sério? Mais eficiente? Como cidadão? Com as responsabilidades sociais, voluntariado, seja o que for, em que é que eu me posso transformar? Para que este não seja apenas mais um dia em que cá vim, porque outros vieram, mas seja o dia em que vim transformar a minha vida com a ajuda de Nossa Senhora de Mércules. E não é este o último. Para o ano cá voltaremos a apresentar contas à Nossa Senhora daquilo que fizemos, com as graças que ela nos concede. Para o ano cá voltaremos a tornar a pedir a sua proteção e o seu auxílio. Para o ano cá voltaremos para mostrar a todos que haja o que houver, a nossa relação com ela, porque nos foi dada por Ele, Jesus Cristo, no alto da cruz, é daquelas relações que não conseguimos apagar. É nossa Mãe e nós somos seus filhos. Nos momentos de dor e nos momentos de alegria, aqui vimos pedir, aqui vimos agradecer, aqui vimos dar sentido e orientação aos nossos dias. E este espaço é também sinal disso. É diferente de todos os outros, para que os outros possam ser o que são. E este dia é sinal disso. É diferente de todos os outros. É festa para que os outros possam ser de trabalho e deste partir e para este confluir. Que Nossa Senhora de Mércules nos ajude a cumprir tudo aquilo que o seu Filho nos mandar. Nos ajude a ser colaboradores do seu Filho nesta missão de dar vida, fazer festa, dar sabor à vida dos outros, como àqueles serventes nas bodas de Caná. Que Nossa Senhora de Mércules não cesse nos desafiar a nos configurarmos cada vez mais com o seu Filho, para que as vitórias dele sejam as nossas vitórias. As vitórias de salvação, as vitórias de felicidade, as vitórias de bem maior para a Igreja, para o mundo, para todos nós. A CIDADE NO BRASIL